E eu tô vendo que tem o Dennis William, que mandou R$ 27,90. Dennis é o cara do arrasta pra cima, né? Tem dinheiro, mas não sabe andar de moto. Ele mandou aqui mais uma, ele quer o viés de confirmação. Ele diz aqui, Chico, na sua opinião, qual dessas duas é mais mecanicamente confiável? MT-09 e o Z900. Além disso, dentre as quatro japonesas, existe uma melhor que a outra? Dennis, você é novato, você não sabe andar de moto. Eu vou te dizer novamente, você está no canal errado pra poder te indicar moto. Eu prefiro perder a sua inscrição e você ficar chateado comigo do que eu fazer o viés de confirmação. Eu não, eu sinceramente, eu não ligo se você vai ficar chateado, se você vai voltar ou não, se você vai dar pix ou não, não me importo. Você é uma pessoa sem noção. Você é um cara sem noção e sem centros de auto-preservação, mas que tem dinheiro. E eu desejo que você, pelo menos, caia em si. Se você não cai em si, que você vai pro inferno. Então, assim, não me interessa se você está me mandando pix, se você tem dinheiro. Dane-se, não estou nem aí pra você. Mas eu estou vendo que você é um cara ou é destrambelhado ou quer chamar a atenção, entendeu? Continue me pagando pix aí que eu vou continuar dizendo que você é um trouxa. Então, não sei o que cabe na sua cabeça. Eu já fiz um vídeo, já expliquei. Cara, você não sabe andar de moto. O que você está fazendo com essa ideia de pegar uma moto? Eu não sei. Acho que o dinheiro que você tem foge da sua realidade e você acha que vai poder controlar uma MT-09 ou uma Z900. Então, o que eu posso lhe dizer é que você tem uma boa ida pro inferno, entendeu? Esse é o meu ponto. Isso é pra você ir embora. Pra você logo pensar... Pô, esse cara é um idiota. Dei R$27,90 pra ele pra ele poder me falar o que eu quero ouvir. Não, cara. Eu não sou assim. Dinheiro não me move só, cara. Eu tenho meus... Sabe? Eu tenho meus... Meus valores, porra. Não adianta você me dar uma merreca dessa aí pra eu poder dizer pra você assim... Ah, vai lá. Vai fundo, amiguinho. Realize seus sonhos. Não, porra. Eu tô indo contra os meus valores. Se você tem dinheiro, problema seu. Eu não ligo. Então, o que eu digo pra você, Denis? Eu já expliquei uma vez. Mas já vi que você é estúpido. Comece numa moto de até 27 cavalos. Essa moto não é pra você. Vai pra outro canal. Outro canal vai dizer pra você... Vai lá, William. Vai lá. Pega o seu dinheiro. Gaste o que você quiser. Porra. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, irmão. Faça as três horas da badalada. Entendeu? Vai lá, porra. Mas aqui... Eu não vou fazer isso. Eu vou dizer pra você. Você vai começar com a CB300F. FZ25. Dominado 250. A linha 300 da Royal. Pode ser NH300. Ou moto de menor cilindrada. Porque você é novato. Você não sabe andar de moto. Você não sabe. Você pode ter 11 anos de carro, como você disse que tem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu não ligo. Você caga igual a mim. Você respira igual a mim. Você dorme. E você morre igual a mim. Qualquer coisa da pessoa. Você é igual. Você só tem mais dinheiro que os outros. Entendeu? Então, cai em si, cara. Não adianta você comprar uma moto dessa. Eu não vou responder isso pra você. Você pode me dar todo o dinheiro do mundo. Eu vou continuar sendo o mesmo cara respondendo pra você. Você é um trouxa. Você não sabe andar de moto. Para de insistir nisso, porra. Vai pegar uma moto de baixa cilindrada. Pegue uma moto de até 27 cavalos. Seja feliz. Roda por um ano. Aprende a andar de moto. Você vai ver que é barril. É perigoso. Não tem campo de força. O seu dinheiro não vai lhe proteger. A grana que você tem não vai lhe proteger. Ah, mas eu tenho todos os hospitais do mundo, as melhores pessoas. Não, vai lhe proteger, porra. Você não tem uma capa, um corpo novo pra poder enfiar a sua mente. Inclusive, sua mente tá bugada. O bug da sua mente vai pro outro corpo. Mas nem isso. Essa tecnologia ainda não criaram. Entendeu, Denis? Tchau, Denis. Viu? Eu sei que você agora... Já fiz você desistir do canal? Vai pro outro canal. Outro canal vai chegar e vai dizer. Vai lá, Denis. Você manda um pix desse de 27,90. O canal vai dizer assim. Pô, amigão. Isso aí. Ó, realiza o teu sonho. Realiza o teu sonho. Vai lá. Z900 é do caramba. MT09. Foguetão. Entendeu? Aqui comigo não é assim, Denis. Entendeu? Um beijo pra você. Tá? Faz o seguro da BNP. BNP Seguros. Faz o seguro de vida. Entendeu? Porque... Acho que sua família nem vai precisar do dinheiro do seguro de vida. Provavelmente você tem dinheiro, né? Faz o seguro. Só. Ó, mas se não fizer, dane-se. Tá bom? Só faça. Quando você pegar essa moto que você quer, vá pra via de madrugada. Não tem ninguém. Você já se esparrama logo no poste. E não faz... Não faz... É... É... Mal pra ninguém. Tá? Ouve o que eu tô dizendo, Denis. Por favor. Ouve. Comece numa moto até 27 cavalos. Por que 27? Porque lançaram a dominar 250. 250 que tem 27 cavalos. Por quê? Porque uma moto com 27 ou 25 cavalos você ainda consegue dominar. Você ainda tem um pouco de controle pra certas situações. São motos um pouco mais leves. Não tô dizendo que é leve não, tá? Um pouco mais pesadas, né? Essas, por exemplo, dominadas 250. É pesada. Mas são motos que você tem uma potência menor pra você poder se desvencilhar de algumas coisas. Mas saiba, Denis. A 60 km por hora, você bater ou cair no chão, você vai se machucar muito, cara. Muitão. E você só vai entender isso quando você estiver no chão, sentindo dor. Aí você vai lembrar de mim. E quando você voltar aqui dizendo, pô, tio Chico, eu tô aqui hospitalizado. Eu vou dizer, toma. Eu não vou dizer, ó, que pena. Eu vou dizer, toma. Você tá aí porque você merece. Você é burro. Porque você não ouviu. Ah, tio Chico, mas eu segui sua orientação. Eu caí de moto. Eu disse, toma de novo. Porque eu lhe expliquei, cara. Tá vendo? Imagina se você estivesse de MT-09 e 1900. Você ia estar provavelmente com o caixão fechado. Então, Denis, ouve. Não adianta você ficar me mandando pics com viés de confirmação. Aqui não vai funcionar. Tá bom, lindão? Ou então você busca outro canal que vai lhe dar o viés de confirmação. Aqui eu não vou fazer isso, não. Tem uma coisa que eu, sem querer me dar uma... Sabe, ficar dando uma de porreta. Mas aqui os meus valores são inegociáveis. Distorce o espaço, distorce o tempo. Quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda, tio Chico, me dê sua pensão. Caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto. Comprei a moto sem pesquisar. Quero me lascar. Quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Espaço, tosse, tempo, dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Espaço, tosse, tempo, dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Caminhos distantes. Entre mundos. Não gosto da resposta. Na escuridão. Na emoção do celular. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Me sona. Ação. Ação. Tô nessa visão. Espaço, torce. Tempo, dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Caminhos distantes. Entre mundos. Não gosto da resposta. Na escuridão. Na emoção do celular. Ajuda, tio Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Na escuridão. Na emoção do celular. Ajuda, tio Chico.